Eu trompei duas novinhas no baile de favela Perguntei qual é seu nome, é Bruna e Rafaela Quero ver se elas vai desse caperereca Quero ver se elas vai desse caperereca Quero ver se elas vai desse caperereca Caperereca, caperereca O caminhão do Dalmata chegou Olha o lançamento aí, minha senhora Ô, Rafaela Ô, Rafaela Chama a Brunissa, na minha piqueireta Chama a Brunissa, na minha piqueireta Ô, Rafaela Ô, Rafaela Chama a Brunissa, na minha piqueireta Chama a Brunissa, na minha piqueireta Ô, Rafaela Ô, Rafaela Chama a Brunissa, na minha piqueireta Chama a Brunissa, na minha piqueireta Aê, Brunissa, Rafaela Aê, Brunissa, Rafaela Aê, Brunissa, Rafaela Aê, Brunissa, na minha piqueireta Aê, Brunissa, na minha piqueireta Aê, Brunissa, na minha piqueireta